Eu não sei se você sabe, mas você está entrando em uma coisa muito perigosa. Olha isso. O licorne. Que segredos você esconde? Como você deixou eles escaparem? O rapaz, qual é o nome dele? Que segredos? Que segredos você esconde? Que segredos você esconde? Que segredos você esconde? Que segredos você esconde?